Lixo, sujeira e medo. Inimigos em comum dos moradores da Rua das Avencas, no Espançoo, em Aparecida. A gente já começa a sentir o transtorno que esses moradores enfrentam logo aqui na chegada desse lote. A calçada se transformou num grande depósito de lixo. Tem de tudo. Tem resto de poda de árvore, tem até tapete de carro, Sérgio Márcio, ali, sacola, tudo que acumula água, resto de lixo. O pessoal poda a grama, joga aqui também. Tem de tudo. Quem mora do lado sofre com esse problema? Sim, a gente sofre porque tinha que manter limpo, né? E aí é risco o mosquito da dengue também, tem muito saco velho, fralda velho, tudo enquanto. E aí fica difícil. E se limpar, os vizinhos têm que manter limpo, porque da minha parte vai manter limpo. Porque lixo é pra gente pôr no saco de lixo, não é jogar no vizinho e nem do lado, no terreno baldio. Aqui nesse lote tem essa casa e a gente observa que as janelas foram arrancadas, não tem mais porta. Aqui dentro tem mais lixo. E os moradores denunciam que o lugar virou um verdadeiro mocó. Aqui, usuários de droga e moradores de rua se abrigam, trazendo medo e insegurança. E a casa é grande, ó. São vários cômodos e todos eles tiveram as janelas arrancadas. A gente percebe que a casa é uma casa grande. Ananias, que podia abrigar uma família, mas na verdade está abrigando usuários de drogas e moradores de rua. É uma preocupação muito grande pra gente aqui, né? No setor expansor. Olha aqui pra você ver a situação que está aqui, ó. Aqui, morador de rua dorme aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer. O dono tem que tomar providências disso aqui. Esse vídeo feito por moradores do bairro mostra que a água da enxurrada, que escorre pelo terreno quando chove, entra na casa dos vizinhos e causa prejuízo. Não bastasse essa quantidade de problemas que eu mostrei, que esse lote e a casa abandonados estão causando, a Lucimar tem um problema particular, né? Maior ainda, né? Particular. Então, quando chove, essa água toda desce. Eu tive que furar o muro pra água descer, porque senão derruba tudo, né? Então, é a lama que entra pra dentro do meu quintal e passa dentro da minha área lá na frente, sabe? Fora, olha o tanto de vasilha, porque tá chovendo, não dá pra mostrar. Mas tá cheio de vasilha, cheio de água. É mosquito da dengue, olha o mato que tá isso aí. Como é que faz com um negócio desse? A gente precisa que esse lote seja tratado. Ele tem que ser limpo, ele tem que ser nivelado, pra que os vizinhos não sofram com o problema de uma pessoa que é proprietária desse local, né? Ele tem que vir e fazer o mínimo que tem que ser feito. Limpar, alinhar, pra gente não ter problema, porque a gente paga os nossos impostos, a gente cuida do que é nós pra não dar problema pros demais vizinhos aqui, né? Do setor. E todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente precisa de ajuda. Na tentativa de pôr um ponto final nos problemas enfrentados pelos moradores, o Esdras já tentou por inúmeras vezes entrar em contato com o dono do local. Em janeiro desse ano, eu entrei em contato com ele pela primeira vez, né? Após mais de cinco anos com esse problema. E a gente não tem uma resposta concreta, né? A gente sempre fica ali chamando e visualiza as mensagens que eu mando e não responde. E quando responde, não dá uma resposta firme de se vai resolver ou não o problema. Todo mundo que tá aqui, os vizinhos, a comunidade aqui do Spansul, querem uma coisa, que resolva esse problema, não é isso? Que resolva o nosso problema aqui. Todo mundo na bronca pra que esse problema seja resolvido, pra que as nossas autoridades tomem providências pra tirar a falta de sossego, que vocês não tão tendo, o problema com a água, os usuários de droga, a sujeira, o lixo. Sabe aquele caminhão de problema? Tá tudo aqui e precisa ser resolvido.